Fala meus amores, está começando mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação Deixem um like Provando alguns doces e azedo com eles Nem são todos Eles são ácidos, tem uns fines também Tem uns que a gente nunca comeu também, mas vai estar provando, vou mostrar pra vocês Se é bom ou se não é Comprei o chocolate que nós já vamos Isso aqui eu nunca nem vi na minha vida Mas eu já E é isso minha gente, mas vai começar pelo mais azedo Tô com a vasilhinha aqui e com água Se come coisa, costa na vasilhinha Essa Vai começar pelo qual? Esse Desse Essa Tá bem, eu escolher Esse E você Maria, vai querer o qual desses? Esse O João Pedro ele escolheu esse? Essa 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 A Maria Luísa escolheu esse aqui Pode abrir pra comer É de cênero do zumbi Deixa eu abrir Deixa eu abrir O outro O gosto é bom Coloca na boca Tem que colocar na boca Coloca na boca Coloca na boca, criatura É horrível Prova outro Tá gostoso, Maria? Esse que eu comi Não é tão azedo Eu só não comi Agora esse dele Ele só mordeu um pouquinho aqui Ele não chegou nem a colocar na boca Nem a mastigar E é ruim Esse é o zumbi Muito ruim Ele é pro zumbi Agora é a vez de João Pedro Vamos ver um pouquinho Não, ele tem que ser esse O Zumbi não vai comer esse Bom, eu acho que é gostoso Acho que eles estão inventando Vou deixar pra mim comer por último Davi quando soubesse Tá bom Tá bom, tá bom Realmente é bom? Sim Eu vou dar um chocolate desse pra essa menina Pra ela parar de me Se dar o juiz Toma, mãe Toma Agora vai comer o qual? Esse, gente Esse aqui é ruim pra caramba Gente, não esqueçam de deixar o like Se ainda não for inscrito Se inscreve aí nesse canal Galerinha Eu acho que é mesmo ruim aquele Se você é bom? É bom Galera, galera Vamos pegar um aqui Minhoquinha Muito bom Tem que olhar pra lá, pessoal É mesmo bom pra mim é É bem ácido Eu mesmo achei bom Porque eu não achei bom Ah, delícia Mas ele é ácido no começo É, só se tira açúcar que não Ele escolheu agora esse daqui Esse, mamãe E Maria quer esse Mas esse aqui é Esse não é ácido Eu comprei porque nós nunca tínhamos provado Eu comprei pra eles Não, Maria tem que comer esse Não, Maria tem que comer esse Não, esses aí não Ela tá comendo chocolate Essa folgada Eu comprei pra todo mundo Quando ela tá comendo só assim, ó Toma o seu E é grande Mamãe Mamãe Eu tenho um rato, mãe Vamos Toma, mamãe Toma aqui Tá muito mais Uma delícia Comprei esse Eu não sei Esse é novo sabor, gente Eu comprei lá Eu vi lá e eu vi que é novo, né Antes eu vou levar pra nós provar Olha, cola com limão Não repara minha unha Porque eu não faço nem Vai escolher o qual, mãe O João Pedro escolheu esse Esse não é ácido E nem é azule Mas eu comprei Porque nós nunca comeu Eu comprei pra nós provar Não, só vai ver se demorando Tá amargando a minha boca Ei, não Olha ela aqui Comendo meu chocolate e tudo Mas é uma folgada, né Ai, pelo amor de Deus Vou esconder meu chocolate Olha Essa banana Hum Tá bom demais Não é tão bom, não Mas pra mim Mas pra mim Eu achei um gosto de banana Parece uma banana Quando tá Sabe? Quando tá mole e passada Agostinho Tá muito ruim esse agora Eu também não gostei Eu não gostei desse Eu vou escolher Eu vou escolher O que é amendo Bem delicioso Aqui, ó Eu vou escolher Amendo Não é de chocolate Não é de chocolate E a gente tá pensando que esse aqui é de chocolate Ai, eu não quero não Não Agora vai ter que ser esse Mas esse é de cola com Limão Cola com limão Será que vai ser bom? Será que vai ser bom? Não sei Ele é você Mas vai vir agora Ó Primeiro eu Olha isso E um para mim Eu não gostei Tem uma massa de limão dentro da cola Sim Que ele é bem azarinha Agora ela vai provar esse Então Ele também é ácido Ai, eu adoro Bitutifruti Esse aqui Eu comprei dois pacotinhos Aí eu vou dar um pra ele e vou comer o outro Já duro, mamãe Deixa eu um bocadinho Ui Realmente Já duro Mas açúcar é bom Tá gostado, mas o açúcar durar muito? Deu Já é Ainda tem mais um desse Isso daqui, porque Maria Luiza e João Pedro nunca comeram só a Mi 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 do outro mas desse aqui não Ataque a mão Esse é gostoso Mas não se compara esse Como eu falei Agora nós vamos provar esse Esse aqui Esse não é filho Esse aqui é Chocolate Não é chocolate Gente eu jurava que isso é M&M's É bala Olha isso E não tem salão aqui nada Maria Luísa está tentando Comer o chocolate E é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um like Maria sai Se gostar deixa um like Se inscrevam aí no canal Comentem embaixo Qual tipo de vídeo vocês querem aqui no canal Vou estar deixando aqui embaixo O meu Instagram Para vocês estarem me seguindo Que lá eu vou colocar lá Quando sair vídeo novo no canal Para vocês ficarem ligadinhos Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal deles Que eu vou estar deixando na descrição No vídeo E é isso né gente E é isso né gente Obrigado.